A parte do Senhor galera, aqui o que está falando é o Abitão Formiga, estou aqui para divulgar duas músicas novas do nosso irmão Santos Soares, vamos com ele, que bom que é Jesus, vamos compartilhar para a educação de corações, que Deus venha agir na vida dessas pessoas, um grande beijo do Abitão Formiga e até a próxima se Deus quiser, glória a Deus. Legenda Adriana Zanotto